Talvez você não me conhece, prazer, sou o Marcos Paulo Dentro do Marcos Digital praticamente todo mundo me conhece Quem é do mercado mesmo Por causa dos lançamentos, dos resultados E do barulho que a gente vem fazendo grande na internet Nos últimos 3 anos aí, graças a Deus E um trabalho bem forte e bruto